Depois de um período de descanso e também fez uma cirurgia no intestino, no Vaticano hoje ele realizou a catequese e afirmou que o Evangelho não pode ser uma mercadoria a se negociar. Direto de Roma, Altúlio Fonseca. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos. O Santo Padre retomou nesta quarta-feira, na Sala Paulo VI, o ciclo de reflexões sobre a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Ao aprofundar sobre o tema O Evangelho é um só, Francisco iniciou dizendo da importância do anúncio do Evangelho, principalmente quando realizado de forma querigmática e que atinge diretamente o coração das pessoas que o escuta, assim como fazia Paulo ao entender que a sua vocação era esta, levar o Evangelho a todos e não fazer outra coisa se não dedicar-se com todas as suas forças a esta missão. E o pontífice destacou que São Paulo fazia questão de dizer que aquele não era o seu Evangelho, mas o Evangelho de Cristo anunciado com o testemunho e que narra a morte e ressurreição de Jesus como fonte de salvação. E completou, Este Evangelho é o cumprimento das promessas e da salvação oferecida a todos os homens. Quem o recebe reconcilia-se com Deus, é acolhido como um verdadeiro filho e conquista em herança a vida eterna. Ao aprofundar sobre a importância da unidade do Evangelho de Cristo, o Papa destacou que entendemos então por que Paulo usa termos tão severos e deu como exemplo o uso da expressão anátema, que indica a necessidade de manter afastada da comunidade o que ameaça seus alicerces. E ao se deter neste ponto, o apóstolo não deixa espaço para negociação. E completou, Com a verdade do Evangelho não se negocia. Ou você recebe o Evangelho como ele é, como foi anunciado, ou recebe outra coisa. Não se pode transigir. A fé em Jesus não é mercadoria a ser negociada. É salvação, é encontro, é redenção. Francisco finalizou sua reflexão dizendo que o próprio apóstolo sabe bem que a sua missão é de natureza divina. Foi-lhe revelada pelo próprio Cristo. E por isso, ele é movido por um entusiasmo total pela novidade do Evangelho, que é radical, não é uma novidade passageira. E sublinhou, não há Evangelhos da moda, mas o verdadeiro Evangelho é sempre novo. Disse ainda que muitas vezes, na história e também hoje, há alguns movimentos que pregam o Evangelho à sua maneira. Às vezes com carismas verdadeiros e próprios, mas exagerados ou voltados somente para si mesmos. E exortou sobre a necessidade de pregar somente o verdadeiro Evangelho, que é um presente de Cristo para nós. É ele mesmo quem o revela. E é isso que nos dá vida, concluiu o Papa. Já após saudar os fiéis em diversas línguas, o Santo Padre, em seu apelo final, pediu orações pelo Líbano ao recordar da explosão que aconteceu em Beirute há um ano. E convocou toda a comunidade internacional com atitudes concretas a ajudar este país que enfrenta ainda uma triste situação. Disse que traz consigo o desejo de visitar o Líbano e que reza continuamente pelo povo libanês. Túlio Fonseca, de Roma, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Obrigado, Túlio, pelas informações.